Bom, muito bom dia. Dar-vos nota que recebemos agora uma delegação de um dos sindicatos do SEF que está a organizar o protesto que decorre no exterior da Assembleia da República e recebemos, como é natural, no interior da Assembleia da República, tendo em conta que nos foi solicitada essa mesma audiência. Três notas muito breves que queríamos partilhar convosco. A primeira delas é dar nota de que esta é uma área de soberania. E em áreas de soberania, para o PSD, a nossa postura é muito clara. Não é área de política partidária, é área de entendimentos. E queríamos registrar aqui a diferença de posturas no Governo. A semana passada, a propósito de propostas na política de defesa, o Sr. Ministro da Defesa disse publicamente que ia estudar aprofundadamente as propostas do PSD e que, em função desse estudo, reconhecia que havia pontos de entendimento. Na administração interna, uma área igualmente de soberania, temos uma postura do Sr. Ministro completamente oposta à que teve a semana passada o Ministro da Defesa. Quer fazer uma reforma de uma importantíssima força policial e de segurança sozinho, nas costas do Parlamento, nas costas do debate político e nas costas do que exige o sentido de responsabilidade numa área de soberania como esta. E, por isso, como a semana passada vimos o Sr. Primeiro-Ministro discordar publicamente e frontalmente do Sr. Ministro da Administração Interna, queremos naturalmente crer que nesta matéria também o Sr. Primeiro-Ministro terá uma visão diferente daquela que tem manifestado o Sr. Ministro da Administração Interna. E, por isso, já não é ao Sr. Ministro da Administração Interna que dirigimos a pergunta que quero dirigir, mas sim ao Sr. Primeiro-Ministro, se pretende ou não passar uma reforma numa área de soberania nas costas do Parlamento e por baixo do tapete. Esta pergunta é direta ao Primeiro-Ministro porque estamos confiantes e seguros, aliás, que, contrariamente ao que tem sido manifestado pelo Sr. Ministro da Administração Interna, o Primeiro-Ministro saberá interpretar a importância de uma reforma desta natureza. Segunda nota. A segunda nota é que o que se discute não é, contrariamente àquilo que se tenta passar, a separação entre funções policiais e funções administrativas. Porque nesta matéria estamos todos de acordo. E o todos é PSD, Governo, como se percebe, e até os próprios sindicatos. Ou seja, haver uma separação orgânica entre diferentes funções é algo que, como tivemos já a ocasião de dizer publicamente, é importante não apenas para o SEF, mas para as demais forças policiais. O que se discute aqui é se o SEF deve deixar de ter funções policiais. Ou seja, a reforma que está prevista retira as funções policiais do SEF, que é algo que, isso sim, a nosso ver, é totalmente desaconselhável, pela experiência que o SEF tem, por ser uma unidade criada, a quando da criação do espaço Schengen, a mensagem que isto transmite em termos externos, em termos exteriores, da importância que damos às nossas fronteiras, e também porque, de facto, extinguir o SEF é extinguir uma das melhores polícias técnicas que temos, em termos, volto a dizer, de funções policiais. Terceira e última nota. O tempo que tem decorrido, desde que o Governo tornou público, há boleia do reacender do caso Ior-Omeniuk. Em dezembro, quando, como sabemos, o falecimento que todos lamentamos ocorreu em março de 2020. Em dezembro, o Governo tinha aberto, por exemplo, contratação de novos elementos para o SEF, nesse mesmo mês, e estão abertos até 2023. Portanto, isto dá para ver que não se trata de uma atuação programada, de uma atuação preparada, mas sim impensada e impreparada. Mas o que os portugueses precisam de saber agora é o que é que está a acontecer, neste momento, aos pedidos de exílio. O que é que está a acontecer, neste momento, aos pedidos de regularização. Como é que, não estando ao SEF permitido fazer atendimentos, por instrução direta do Ministro da Associação Interna, como é que estão a ser feitas as análises destas situações de pedido de asilo e de pedidos de regularização. Sendo certo que as pessoas que chegam a Portugal indocumentadas, como disse o próprio Ministro da Administração Interna, estão, no fundo, a usar a via do asilo como uma entrada em Portugal e no espaço Schengen, para além daquilo que é a cobertura das forças policiais. E isso, naturalmente, para além de tudo mais, não é responsável e põe em causa a própria imagem internacional do Estado português. Dito isto, estou disponível para as perguntas que quiserem fazer. O SEF não dizem que o SEF não deveria perder a vertente policial. No fundo, para vocês, o que é que deveria? Se o SEF não tivesse a vertente policial, não é perigo dar as questões de encargo para um jornalismo? Não. Na nossa opinião, o SEF não deve perder a vertente policial. Ou seja, na sua pergunta está subentendido que deveria perder a vertente policial. Depois não consideramos isso. O SEF é uma polícia técnica. A sua criação tem que ver, precisamente, com a especialização da sua área de intervenção. E a área de intervenção do SEF não é administrativa, nem pode ser confundida com isso. Tem funções policiais adjacentes e essa é a nossa posição. O que mudava é simples. Basta dizer-lhe isto. Tirar ao SEF funções policiais implica tirar o SEF da Rede Nacional de Segurança Interna, o que é irresponsável. Porque é fundamental para a Rede Nacional de Segurança Interna e para a comunicação entre forças policiais, que a informação que chega através do SEF possa lá estar. Ora, a Rede Nacional de Segurança Interna só tem forças policiais, não tem forças administrativas. Portanto, veja bem, isto significa que a nossa proposta, como tivemos já a ocasião de dizer publicamente várias vezes, é que nos sentemos com responsabilidade, no contexto parlamentar, sabendo que se trata de uma área de soberania e que pensemos numa separação orgânica transversal em todo o sistema de segurança interna. Portanto, não exclusiva no SEF, portanto, não isolar esta força, mas sim fazer isto de cima a baixo em toda a estrutura do sistema de segurança interna. Isto sim é que é falar de uma reforma global e não casuística. Legenda Adriana Zanotto